E vamos seguindo, né? Estou esperando as ordens! Muito bem! Tudo bem! Para os mundos eternos! Destruir! Engençam! Para eles! Trabalhá-los! Vai ser feito! Para eles! Estas ordens! Para a batalha! Eles vão morrer! Os filhos da batalha, Loren! De vez em quando! Nossas boas são suas! De vez em quando! Até esb Motorhomeção Descubiem! Jogos diretores! Est Coin 어머vens Tânys pe trump! Gan Marriode Ação! Ação! Não está pronto! Ação! Riders! Atacem! Rides! Não há nada! Agora! Vais com os braços. Ação! Vais com os braços. Vais com os braços. Estar com os braços. Conhece seus braços! Ação! Com a força! Segura! Com os braços! As mãos são feitas! Vámonos! 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 Vámonos da árvore! Corre! Coloque-os! Sim! Acende-os! Vámonos! 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 Tá difícil matar a barbávore! Morreu! Até que enfim, rapaz! Vámonos! 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 Então vou fazer o seguinte, né? Pelo menos a comeca Juliette Scandinavia continua de pé. Traga-me à batalha! As irmãs da twilight! Ainda vai demorar um tempão! Se eu soubesse, eu tinha mandado vir em marcha forçada pelo mar! O que é isso? 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 É possível! O que é isso? Vamos ajudar, pelo menos agora com essa árvore da vida aqui, eu vou estar refazendo o dinheiro que eu precisava. Pelo menos agora eu vou ter dinheiro sobrando, né? Traga-me à batalha! Estou tão cansado, tão impatiante! Ela é doce e eu sou doce. Você tem uma última chance de escapar da extinção, pequena maus. O clã Rito declarou guerra a gente. Eles não aguentam não, o exército do cara é poderoso. A bigorna do Val caiu. Quando lutamos? Só quando necessário. Pronto. Invinciável. Eu procuro o peito. A luta da luta. A luta da luta. A harmonia prevaleceu. A bigorna do Val que eu vou precisar manter. Não dá para tirar a bigorna do Val dos meus domínios não. Caramba, estão destruindo ali minhas salão das bruxas. A luta é destruída. A luta se protesta. A luta se protesta. O negócio ficou feio mesmo O clã dos ratos Veio dominando tudo isso daí Veio dominando tudo isso Sabe o que significa? A gente está ferrado Airel, com a graça O cargo me chama Restemperado Colocar um ZOAT aqui Estes animais baixos apresentam A glória para o de Jogos de Jogos A glória para o de Jogos de Jogos Porém, acima de tudo! Minha propriedade! Propriedade! Estranho por uma batalha fresca! Abre a mão! Abre a mão! Abre a mão! Para os mundos internos! Isso será feito! Orders recebem! Defendentes de Athaloren! Orders? Abre a mão! Abre a mão! Guarda eterno! Sistemas de Twilight! Arahant e Nestra! Vamos ver se os oates aqui em ação! Muito bem! Swift! Eu! Imediatamente! Athaloren! Vão! Abre a morrer! Abre a morrer! Deep quer cumprido! Vão! Muito bem! Lá vai! Lá vai! Nós nos crescemos, nós acertamos! Glade Guarda! Este instante! Para Ariel! Morte para nossos inimigos! Fata! As irmãs do Twilight! Como você disse, corre! Sem descanso! Pegue eles abaixo! Glória para a Olora! Glória para o reino eterno! Pronto! Agora a Cavalaria Elf que passou! Nathaius! Seus ordens? Seus ordens? Morte para a Olora! Morte para a Olora! Cuidado! Climbing! O equivalente! Avacete! Vinar! 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 Os irmãos de Amor Loren! Estão prontos para a batalha! Muito bem! Diga-los! Um guarda de turtle! Entendido! Esmeral-los! Esmeral-los! A morte aos inimigos! Isso funciona! Cadê ele? Acabou! Vencemos! Mais uma vitória! E dessa vez dá pra ocupar! A Vengeance da Força! Defender do Domain! Eu não tenho porto! Eu não tenho porto! Os defendeiros da Glade! Vai ser uma boa! Vai ser uma boa! A audiência! Esmeral-los! E o Doom vai seguir! Os defendeiros da Glade! Serene Nestra! Tempestuos Arahan! Ataca? Absolutamente! Batalha! Uma necessidade de regretável! Enda o seu ato! Tiva! Descobrindo o sangue! Se apoiando o sangue! Uma estratégia cruda. Missão sucessiva! Quando lutamos? Só quando necessário. As irmãs da Twilight! Muita noite e dia! Muita noite e dia! O que está me derrubando aqui? Dificuldades, eventos, tributos e aqueles cornos ali. Aqueles cornos ali estão me detonando. Aethyl Loren vai sobreviver! Minha propriedade! Sabe, eles estão me arrebentando. Minha propriedade! Sabe, eu peguei! Sabe, vão chegar ao topo! A chemistry está me dando! Minha propriedade está me concentrada! E vão chegar ao topo! Ela tem na Terra! Ela é Doron e eu sou à tarde. Defesa? Ficando por uma batalha fresa. O seu desarmônia termina. Nós lutamos pela floresta. Faz esses fãs cobrir. Tão cansado. Tão impaciente. Defesa da floresta. Serena, Nestra. Tempestuoso, Araham. Vem. Onde saiu esses ratos? Restem calmo. Não, não. O objetivo está na abertura. Finalmente! A abertura é desprezada. A abertura é desprezada. A abertura é desprezada. Se inscreva no canal do Ares, fui!